Boa tarde, sexta-feira, finalmente chegou a sexta-feira, que um feriado ontem, né? E muita gente emendou, já está seguindo viagem, outros viajando, né? Não voltaram ainda. Mas essa sexta-feira, dia 2 de maio de 2014, quero começar o programa agradecendo aqui a audiência. Lá na redação de Taubaté está o nosso Olacir acompanhando o programa. Olacir! Obrigado aí pela audiência, hein? Eu não sabia que o Olacir acompanhava o nosso programa. Muito obrigado, Olacir. Vem pra dois aqui. A Polícia Militar de São José dos Campos apreendeu nesta manhã 24 munições para fuzil 7.62 de uso restrito das Forças Armadas. Além dessas munições para 7.62, apreenderam também munições para calibre 380, calibre 38. E como é que essa munição estava guardada? Onde estava, hein? Tem imagens aí, né? Que nós coletamos hoje pela manhã no terceiro distrito. A Polícia Militar foi acionada para o local e eles guardaram essa... Vem aqui para mais próximo aqui, Eduardo. Numa caixa de papelão, eles acondicionaram essas munições aí. Munição de alto poder de fogo. É claro que se há munição, obviamente, o sujeito ia usar essa munição em algum lugar. Olha aqui, ó. A quantidade de munição encontrada. Solta aí para a gente acompanhar. Foi feita uma ligação via 190, que um cidadão localizou esses projéteis jogados junto a uma via. Então, fomos até o local atender a ocorrência. No local, o solicitante não compareceu, certo? Avistamos essas munições, algumas defragadas, outras só cartucho, né? Pela via. Então, fizemos contato aqui com o DP e trouxemos para fazer a apreensão do objeto. Essa maior, o que que é? Essa aqui é uma munição de fuzil, certo? Agora, precisamente assim, o calibre eu não vou saber especificar para o senhor. E outras munições aí? Tem de 380? E outro tipo de munições. Tem alguma munição boa aí? Aparentemente, estão intactas, certo? Estão intactas. Não sei se, pelo tempo, o desgaste da pólvora acaba que não, acaba efetuando o disparo. Mas, aparentemente, está intacta. Que local o senhor teria encontrado isso? Que rua? Foi paralela com a Avenida Pedro Frege, a principal ali do Vista Verde. O policial Eduardo, que adentra agora ao terceiro distrito, vai apresentar à autoridade de plantão essas munições que foram encontradas na região leste de São José dos Campos. Munições que poderiam ser utilizadas, provavelmente, para praticar algum tipo de crime na região leste. E graças à ação rápida da Polícia Militar, as munições foram retiradas de circulação, encontradas na via pública. Vai ser apresentada a autoridade de plantão agora. O oficial, obviamente, já tomou conhecimento, oficial da PM, já tomou conhecimento também do encontro dessa munição. E, como vocês podem observar aí, munições intactas, inclusive. Algumas não, mas a maioria delas intactas, prontas para o uso. E isso, provavelmente, seria utilizado para a prática de algum crime, roubo, roubo a caixa eletrônico, enfim. Prática criminosa, tirado de circulação. Parabéns à Polícia Militar, que executou, mais uma vez, um brilhante trabalho. Inclusive, o projétil também, você acompanha ali, colocando agora, isso trata-se de um projétil, né? Ou seja, uma munição já um pouco mais antiga. Atiraram, saíram, é uma munição antiga, né? Que a gente acompanha ali. Então, olha a quantidade. Isso, segura para eu poder mostrar. Aqui, volta aquela imagem, consegue, Eduardo? Aquela imagem que mostra, no geral, aqui, a anterior a essa. Vê se consegue mostrar. Isso aqui, tá bom. 7.62, essas munições aqui, ó. As maiores, 7.62, cápsula de 7.62. Olha, então tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete para cápsula, ou seja, para fuzil, né? 7.62. E cápsulas vazias. Essas cápsulas aqui, elas podem ser reutilizadas, viu? Enchidas, né? E vai para a mão do marginal. E aqui, para 380, calibre 38. Tem munição aí que calça na pistola e também no revólver 38. Tirada de circulação. Fica agora uma incógnita. Quem teria deixado essa munição ali? Será que o próprio cara que ligou 190 para fazer a denúncia, a munição era dele? Será? Porque ele não estava no momento da denúncia. Então ele tinha isso guardado em casa, falou, bom, se me pegarem com isso aqui, eu vou para a cadeia. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou ligar para a polícia e vou dizer para a polícia que existe essa munição em tal lugar. Passei e vi, pronto. A polícia foi lá, recolheu, apresentou a doutora Ana Paula, que é a delegada responsável pelo terceiro distrito no momento, naquele momento. Os policiais chegando agora aí, imagens coletadas aí com exclusividade. O momento em que a droga chega até o terceiro distrito. E depois é apresentado, tá certo? Vem para cá, vem para a câmera 1. Tirado de circulação, acabou. O que tem de droga e munição escondido por aí, você não tem noção, né? A polícia civil do Cruzeiro investiga a morte de uma mulher que foi assassinada, nós falamos disso aqui, a pedradas. O caso aconteceu na tarde do dia 30. A reportagem é de Janaína Rodrigues. No velório, muita tristeza, revolta e sensação de insegurança. Familiares e amigos da vítima estão chocados, principalmente com a crueldade do assassinato. A gente não tem palavras para decifrar o que acontece, sabe? A desumanidade, a falta de amor do ser humano. Saber que ela tinha dois filhos, que ela estava indo trabalhar, né? E voltar para casa dessa maneira, sabe? Dessa maneira. E ser encontrada da maneira que for. A gente não poder olhar o rosto dela, porque foram lá e simplesmente acabaram com ela. É humilhante, é humilhante. Eu me sinto humilhada como brasileira passar por uma situação dessa, humilhante. Elisângela Bravo tinha 34 anos. Ela era mãe de uma adolescente de 15 anos e de um menino de 7. Segundo os familiares, a vítima saiu de casa por volta das 5 da manhã desta quarta-feira para trabalhar, como fazia todos os dias, mas teria sido sequestrada antes de chegar ao ponto de ônibus. Ela foi encontrada com uma pedra, com uma pedra em cima do rosto dela, entendeu? Uma pedra pesada. Então, você imagina, para o caixão ser lacrado, imagina a repercussão que vai causar isso aqui na cidade. Todo mundo está revoltado com isso. Porque Elisângela era uma pessoa boa, sabe? Tinha um bom relacionamento com todo mundo aqui, sabe? Desde criança aqui, criada na cidade. O corpo de Elisângela foi deixado aqui nesta estrada, que fica na zona rural de Lorena. Um agricultor encontrou a vítima cerca de 12 horas depois que ela tinha saído de casa. Segundo as investigações, a mulher sofreu agressões físicas e foi abusada sexualmente. Familiares e amigos querem justiça. Eles esperam que os culpados paguem pelo crime. Foi um baque para a gente, né? Porque a gente não esperava isso. Uma menina que levanta todo dia às 5 horas da manhã para trabalhar, uma pessoa responsável, cuidava bem dos filhos, né? Aconteceu uma barbaridade dessa, é complicado. É revoltante. Você fica sem ação. Mais uma para a estatística. Nós estamos aí num país da Copa. Está tudo muito bonitinho, mas e por trás? O que é que está acontecendo por trás dessa boniteza toda? Mortes e mais mortes. Elisângelas e mais Elisângelas sendo encontradas em qualquer beco por aí, em qualquer canavial, em qualquer lugar. Está demais. É. Lamentável isso, né? Vem para a câmera 2 aqui. Quando ela disse que mais pessoas estão morrendo, é uma grande verdade. O corpo de um homem foi encontrado em estado de putrefação em Cachoeira Paulista. Esse é um caso que a gente coloca para fazer parte aí da quantidade de pessoas que têm a vida ceifada por conta de criminosos. É triste a gente ver essa cena que você vem acompanhando agora, de lágrimas, de tristeza. Uma mulher, mãe de dois filhos, saiu para trabalhar, foi para o trabalho como fazia todos os dias. E, de repente, o seu destino, cruel e traiçoeiro. De repente, a sua vida é interrompida no meio do caminho. As autoridades têm por obrigação de encontrar o criminoso ou os criminosos, porque não sabemos. As autoridades têm a obrigação de dar uma resposta para essas pessoas que falaram agora há pouco, que estão indignadas, inseguras e se sentem impotentes com a falta de segurança. O cidadão de bem vive hoje atrás das grades. É o cidadão de bem que vive trancado. Na sua casa tem grades, câmeras, grades para todos os lados. E o bandido fica solto pelas ruas da cidade. É lamentável. A família e aos amigos desta vítima têm aqui o nosso apoio e o Vale Urgente não esquece. Vamos entrar nesse caso. Produção, prepara que eu vou cobrar solução desse caso todos os dias. Esta é a nossa função. Pronto. Já entrei no caso e vamos até a prisão desses assassinos. O Vale Urgente não esquece. Olha, eu vou para o intervalo e volto daqui a pouco para trazer uma informação exclusiva. Informação exclusiva. Informação exclusiva. Informação. A informação vem de bananal. O que leva um funcionário público a agir desta forma. Daqui a pouco. Depois do intervalo. Dona na! Transformação!